Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Marina Oi E a gente veio aqui fazer a tag Com maquiagem surpresa Sombra, daí passa o sombrando a boca, entendeu? Então vamos começar 1. Uma mulher tem sempre lábios coloridos e hidratados Comece a make usando um produto surpresa nos lábios Então vamos tirar, não pode olhar, tem que fechar o lábio O meu é sombra Sério? Olha só As duas tiramos sombras Então a gente vai passar sombra na boca Lindo Uma de cada vez Não é de passar Não é de passar Posso passar primeiro? Vou passar azul Não aparece nada, só de... Deixa eu pegar um espelhinho aqui, rápido Vai passar com o dedo Com a boca Com a boca Com a boca Deixa eu pegar um espelho aqui Deixa eu pegar um espelho aqui Vou passar com o dedo também É, eu acho que já tá bom Tá, vamos passar com o espelho Vamos tirar o próximo? O próximo é... Para uma carinha de saudável, dê pinceladas na bochecha com um produto surpresa Batom Batom Delineador Batom Marina Deixa eu ver as duas fotos que tem E delineador Não, porque esse é o meu Deixa eu pegar esse aqui Qual que eu uso? Os dois? Esse? Vou pegar aqui o espelhinho de novo Porque se não vai... Passa do primeiro Daí depois eu passo Carinha de saudável Carinha de saudável Não apareceu nada Ah, tá Se isso Eu já vou lendo a próxima pergunta, posso? Pode Agora é hora de arrasar no olho Tudo Retire o papel da caixinha e descubra o que você usará nas pálpebras Já foram dois Tirei Rímel Base Base na pálpebra Meu rímel É pra passar aqui, não? Aqui, aham Cadê? O que eu tinha pegado? Base Eu vou passar assim Eu vou passar com a pincel Ai meu Deus, peraí Eu tô só que tá um... Olha isso Vou pegar isso aqui Cara, foi demais, né? Olha que choque Tá, vamos lá Foi assim, o meu próximo aniversário Não Vou ver a próxima Tenha sobrancelha de divo Não esqueça de retocar as suas sobrancelhas utilizando um dos seus produtinhos surpresa Vou esperar a Marina pra tirar Ai Tô linda Tô linda Meu Deus Tá um fiasco isso aqui Pois é Cuidado aí, poder brilhante Já tenho aqui É o meu gato isso E eu vou passar blush Meu Olha minha paleta Tá com base E aí você quer de onde é que é a sobrancelha? Vai que eu passo na piscina? Com blush na sobrancelha Guardar Meu Deus, olha isso Tô linda Tô linda Tô maravilhosa Eu então Essa bochechinha aqui também arrasou Meu bisu Deu que pronta Cheque no outro Tá, próximo Seis Nada pior que sair sem olheira Que sair com olheiras Cubra as olheiras com um produtinho mágico Vai Eita Cara, o meu gato tá atiçado Meu gatinho Teodoro Rímel Lápis de olho As olheiras com rímel Lápis de olho Lápis de olho E rímel A gente não Eu vou usar O rímel Verde Pra dar um charme Um verde Eu não sabia Bem que jeito eu ia usar As olheiras Acho que o preto fica melhor, né? É Um pretinho Meu Deus Olha aí Imagina ir pra escola assim Viva Ah, eu vou amanhã Quer dizer, eu vou segunda Eu vou amiga Cara, a gente tá diva Pra eu ficar mais linda ainda Vou fazer uma de cada cor Tu não é pra cobrir Ah, é cobrir as olheiras Verdade Meu, a gente tá gata Gata Deu, eu acho que tá bom pra mim Tá bom Meu Deus Nossa, eu tô passando sem espelho Olha, ela ainda com a Aqui é dourado Com o delineador da sobrancelha Ela podia ter feito uma monocelha, né Marina? Quer que eu faça sentir? Não Vai ficar legal Nem aparece aqui direito Deixa Vamos pra próxima Eu vou ler Sete Escolha o próximo produto Para afinar o nariz E o outro Para fazer contorno do rosto Mas o meu tem três Base Tá, afinar o nariz Eu também tenho três Eu acho que tem tipo É, eu acho que ele pula assim Não Depois a gente vê Eu peguei lápis de olho Para afinar o nariz Eu peguei base Para afinar o nariz É E para afinar o rosto Eu peguei Eu peguei lápis de olho Para afinar o nariz Ai, os mais lindos Tá, cadê o lápis Isso aqui devia ser ao contrário Tá, vamos lá Cadê a base? Ai, porque a gente botou pó junto Ai, esquece Depois a gente vê Afinar o nariz Gata Não tem nem trabalho E assim também Para ajudar Um tatu Faz um tosinho Tá, a gente vai escolher O meu Marinho O meu Marinho Fez uma lambança Aí com o pincel O meu ficou dois Eu acho que Eu acho que Eu acho que O meu ficou dois Eu acho que O meu ficou dois Eu acho que Eu acho que Agora vamos fazer O contorno Com o próximo produtinho Eu tô vesga Meu Deus Tô linda, né? Tô linda, né? Tá graça Vai, tira o próximo Eu já tirei a blush Blush E eu não tirei O meu próximo É batom Para afinar o rosto Meu Vai ficar espetacular Né? O contorno Cadê aquele batonzinho Ah, tem corretivo ainda Tu já tirou o corretivo? Não Ah, eu também não Não, depois a gente Improvisa Eu vou tirar menos Porque eu não tô afim De quebrar o batom Da minha mãe Vai, vamos arrasar Agora Agora mesmo Espetacular Visão, meu visão Ai, que blush Não aparece direito Né, gente? Olha eu Que gata Do pedaço Ai, eu acho que eu vou Assertar outro Não, usa esse Vai Vamos captchar Aqui no visual Fazer um ovo Um ovo Um ovo Maria Luís Um ovo E eu mesmo Ai, tá coçando Eu tô tendo a coçando Sobrou um Que é corretivo Pera, esse aqui é o batom Vamos usar o corretivo Pra alguma coisa aqui Eu acho que a gente botou Alguma mais Não sei Ah, os cílios a gente não fez Ah, verdade Então As duas ficamos com corretivos Nos cílios Meu Vai ficar mara Onde é o primeiro Vai ir primeiro Cara, eu tô coçando Como é que você é? É com o dedo mesmo? É Ah, tá Ai, tá coçando aqui Nos cílios Eu preciso Sem Desprender Deixa eu pegar Meu 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 Eu tô um espetáculo Hum Eu posso ser modelo Assim com essa carinha linda Aqui Ai, eu então Tô mais linda ainda Cara, meus cílios vão ficar Branco A diva Eu sou a diva Que você tem que copiar Eu vou Todo mundo tá querendo copiar Tá, a gente vai passando aqui A diva, né? Ah A diva continua aqui não Olha só Filme de terror Eu aqui com um traço vermelho Em formato de ovo E eu então, gente Tô linda Depois a gente pode pensar E fazer uma monacelha Da Marina Amor Divas Divas Vamos pra escola Então foi o vídeo Esse Meu Deus Se gostou Eu acho que você Comenta aqui O que você achou Mas tem que deixar um like Porque olha isso E se inscreva Se inscreva aqui embaixo E também sigam as nossas redes sociais Snap, Instagram E o dessa tiazinha aqui também Que vai estar tudo no final do vídeo E sério Olha isso Então deixa um like Tá bom? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau